Olá, você tem problema de Wi-Fi no seu celular? Acha que a sua conexão é lenta? Tem solução? Tem sim! Fique comigo após a vinheta. Estou de volta. Como eu mostrei no vídeo anterior, onde eu mostro a diferença de eu tenho o meu notebook acessando a minha rede em casa via Wi-Fi e via rede cabeada, muita gente me perguntou sobre o celular, que o celular é lenta, conexão, já que usa Wi-Fi. E tem solução para isso? Tem sim! Eu vou mostrar para vocês usando aqui a minha instalação como exemplo. Então vamos lá, aqui eu mostro para vocês, eu estou acessando o modem aqui de casa, ou o roteador. É o modem, porque as operadoras chamam de modem. Eu estou acessando remotamente ele e vocês podem ver aqui que eu tenho dois tipos de conexão via Wi-Fi, que é 2.4 GHz e 5 GHz. O 2.4 é o Wi-Fi comum. O 5 GHz é um Wi-Fi um pouco mais rápido, uma conexão rápida. A diferença entre eles é o seguinte, o 2.4 GHz, a antena de Wi-Fi que transmite, que usa o 2.4, ele tem um alcance maior em distância. E o 5 GHz, ele tem um alcance menor, mas a velocidade é maior. Eu fiz um vídeo usando o celular como modelo, eu vou mostrar para vocês a diferença. Olha só, 2.4 GHz, eu tenho a minha rede, que é o nome do meu canal, no final, em letra maiúscula. E o 5 GHz, eu tenho o nome do meu canal com 5G no final, em letra minúscula. Isso é bom para vocês verem que na hora que eu fizer o vídeo do celular, a diferença é que são as duas redes. Vamos ver esse vídeo aí, que eu fiz. Eu estou conectado, estou esperando o meu celular no computador, estou conectado no 5G. Vocês podem ver que aparecem todas as redes de Wi-Fi que meu celular está cobrindo nessa área. Ele pega essa. Estou em 5G, conectado. Vocês podem ver que ele mostra a frequência de 5 GHz. Claro que tem uma senha, porque é um sistema protegido. Eu vou entrar agora em um site que mostre a velocidade. É um velocímetro, como eu falei no outro vídeo meu. Repare o seguinte, ele está checando a velocidade do meu Wi-Fi. Eu não estou via cabo, eu via Wi-Fi mesmo. Olha, ele mostrou a velocidade máxima da minha internet, que no caso é 350, né? Mas aqui mostra em 360, porque sempre tem uma oscilação. Então, vocês podem ver que eu estou acessando o Wi-Fi usando a velocidade máxima da minha internet. Ele não está perdendo o sinal com o fato de eu estar usando, porque eu estou na conexão 5 GHz. Se eu me afastar mais do meu modem, ele cai. Agora eu vou mudar a conexão para 2.4. Então, vamos lá. Estou mudando aí para 2.4. Vou desconectar uma rede e acessar a outra. Estou conectado na outra agora. Ele não pede senha, porque eu já tenho essas senhas aqui gravadas do meu Wi-Fi. Repare que a disca frequenta agora é 2.4 nesse vídeo. E vamos passar o velocímetro, aquele software, aquela aplicação via web que mede a velocidade da minha conexão. Então, vamos lá. Vou abrir aquela página que eu abri, que está mostrando a última, de 360, agora eu vou acionar um novo teste. Repare que ele já começa bem baixo, pessoal. Normalmente, essa conexão minha, ela parte de 54 a velocidade, mas hoje, nesse caso, nesse teste, já deu 40. Não deu os 360 do 5G. Não adianta ter uma internet de 350 e usar Wi-Fi só em 40. Isso aí não vai me dar performance. Então, eu estou usando muito abaixo do que eu pago. E, normalmente, as pessoas, são poucas as que têm computador em casa. Todo mundo tem uma internet com Wi-Fi para usar o celular. Claro, o celular tem que ter essa tecnologia. No caso, o meu celular, como os mais modernos, de uns quatro anos para cá, a gente está falando de 2022, eles têm, eles acessam o 5G do meu modem, do meu roteador. Então, vocês sabem que é só chegar lá, entrar nos seus roteadores, configurar. No caso, eu não acessei o meu roteador, assim, diretamente. Eu fui através da página da minha operadora, porque lá me dá essa opção de eu trocar também, criar um nome para a minha rede, trocar a senha da minha rede. Eu poderia acessar meu modem? Poderia. Eu não fiz isso para vocês pelo seguinte, porque ia aparecer a senha do meu Wi-Fi. Essa senha no modem não é oculta. E aqui na página da minha operadora, ela fica oculta, mas ela existe. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo e que você possa fazer isso na sua casa ou na sua empresa que usa esse sistema de internet, do Wi-Fi. Outra dica. Normalmente, as pessoas também me perguntam, eu posso fazer isso com o meu notebook? A placa de Wi-Fi do notebook não permite esse tipo de conexão. Ela bate só em 2.4. Por isso que no meu vídeo anterior, eu mostro para vocês o Wi-Fi mais lento. Eu posso até me conectar à minha rede 5G, do meu Wi-Fi, mas a placa não vai alcançar essa velocidade. Pode ser que algum computador moderno, esses notebooks mais modernos, que usam uma tecnologia própria em cima de um celular, consiga fazer isso. Mas provavelmente não. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Se inscrevam aqui no canal, lógico. E deem um like no vídeo. E até a próxima. E até a próxima.